14, ele fala assim, você deve executar 4 deslocamentos na superfície e plano de um deserto, começando na origem do sistema de coordenadas e terminando nas coordenadas, menos 40 metros e mais 30 metros. Então, o que ele quer que a gente faça? É que faça uma série de movimentos e que termine aqui, mais ou menos aqui. Aqui seria o 140, menos 140, e aqui seria o 30. É isso, então faz uma série de movimentos e termina nessa posição aqui. Aí, só que ele fala para a gente aqui, que os quatro movimentos são o seguinte, 20 na x e 60 na y, bx e menos 70 na y, e assim por diante. Ele te dá os quatro, só que ele não te dá dois valores aqui. Ele não te dá dois valores, ele só diz que letrinha que é. Ele fala para a gente, para a gente descobrir quais são essas letrinhas. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai somar tudo em x. Quando a gente somar tudo em x, quanto tem que dar? Menos 140. Aí, a gente vai somar tudo em y, quanto vai ter que dar? 30. Então, vamos somar tudo em x. A gente vai ter um 20 aqui, 20, mais bx, menos 20, menos 60. E isso aqui tem que me dar menos 140. Então, é só você isolar aqui, e aí você encontra que o bx é menos 80 metros. Bem simples, né? Já em y, vamos somar tudo em y, vai ser 60 menos 70, mais cy, menos 70. Isso aqui tem que dar 30. Então, fazendo toda a nossa conta aqui, a gente vai chegar que isso vai ser igual a... Vamos ver aqui, ó. Menos 140, mais cy, igual a menos 30. Então, o cy, ele tem que ser igual a 110 metros. Essa é a resposta do cy, e tem que ser igual a 110 metros. Só fazer a conta aqui, até que eu estava fazendo a continha de cabeça. Mas a resposta da letra b é 110 metros. Aí, na letra c, ele te pergunta qual é o módulo desse deslocamento total. Então, tudo que eu tenho que fazer é pegar esse vetor aqui e fazer o módulo dele. Vou chamar esse vetor de r. O vetor r, quanto que ele vale? Menos 140 na i chapéu, mais 30 na j chapéu, isso aqui em metros. Como que eu acho o módulo do vetor r? Pega a raiz quadrada dele, faz menos 140 ao quadrado, mais a componente y ao quadrado. É só fazer a conta, você vai encontrar aproximadamente 143 metros. Essa é a distância aqui, 143 metros. Essa é a resposta da letra c. A letra d, ele quer saber qual é o ângulo. Mas que ângulo que ele quer? Vamos desenhar aqui maior, que vai ajudar a gente. Então, eu tenho o meu deslocamento para cá. E aí, ele quer saber que ângulo que é esse aqui. Vou chamar esse ângulo aqui de teta. Para isso, eu vou utilizar trigonometria e eu vou trabalhar com esse triângulo aqui da esquerda. Esse comprimento aqui eu sei que é 140. Esse aqui é 30. E esse aqui é 143, mas eu não vou utilizar. E eu vou calcular esse ângulo alfa aqui. O que eu sei? Eu sei que a tangente de alfa é igual a cateto oposto, que é o 30, dividido pelo cateto adjacente, que é 140. Então, eu vou tentar encontrar esse ângulo alfa. Como é que eu faço isso? Eu só aplico a função arco tangente. Arco tangente de 30 dividido por 140. Mas tem que jogar na calculadora, que não tem jeito. Isso aqui vai te dar aproximadamente 12 graus. 12 graus. Então, esse ângulo alfa aqui é 12, mas eu quero o ângulo teta. Então, é só lembrar que tudo isso aqui é 180 graus. Então, eu tenho que chegar em 180. Já tenho 12. Então, eu tenho que teta mais alfa é igual a 180 graus. Então, teta é igual a 180 graus menos o alfa. Só que o alfa é 12. Então, isso começa a ficar 180 menos 12. Ou seja, o teta vai valer aproximadamente 168 graus.